Vamos começar já assim direto, com casos concretos, para que você consiga entender o que efetivamente é possível acontecer se você tiver um pouquinho de cidadania e um pouquinho de paciência para me ouvir aqui. Obrigado pela sua companhia mais uma vez, eu me chamo Giovanni Santos, seja cidadão, mas seja generoso também. Curta, comente, compartilhe isso aqui com o máximo de pessoas que você puder. Olha só, ano passado segui a orientação, beijo Raquel, querida, Deus te abençoe amiga. Ano passado segui a orientação dada aqui por Giovanni, entrei com o processo que ele cita e aí aconteceu como ele falou. Antes do juiz dar o ok, o dinheiro já estava na minha conta, com conta, olha, na minha conta, todos os anos. E esse ano recebi 21, recebeu 17, 18, 19, 20, 21, 5, recebeu 5 abonos salariais, só fazendo o que a gente orientou e o que eu vou te ensinar aqui agora de novo. Não vou desistir, tá? Não vou desistir da cidadania e não vou desistir de você. Giovanni, beijo, Johnny, beijo amiga querida, Deus te abençoe. Giovanni, minha filha fez o juiz postulante para mim. Eu, e graças a Deus e a você, eu recebi 21, 20, 19, 18. Serei eternamente grata a você. Por isso, esse dinheiro para a honra e glória do Senhor Jesus veio no momento em que eu e minha família mais precisávamos. Deus te colocou no meu caminho, assim, de repente, fuçando o YouTube e que Deus esteja sempre com as mãos estendidas sobre você e seus familiares. Amém, amiga? E aí ela está falando que 2021, né? Desde 2001 que ela não recebia, olha aí, ó. Mais um, Giovanni. Mais um. E ela recebeu, né? 2021, que ela deve estar colocando aqui. Mais um, Giovanni. Gratidão por tudo. Olha só. Passei para agradecer. Ana Paula, beijo, amiga querida. Deus te abençoe. Passei para agradecer a Deus por ter colocado seus vídeos para mim visualizar. Pois graças a você, recebi meu PIS 19, 21. Eu fazia tudo da forma que você mandava. E meus processos deram certo. Mil likes. Beijo, querida. Deus te abençoe. Boa tarde, Giovanni. Sexta-feira passada, né? Que passou. Tive a audiência do PIS 22. Olha aí, ó. Teve a audiência do PIS 22. Cinco horas da tarde. A União não compareceu. A Justiça Federal, as moças da Justiça Federal deram ali 15 minutos para a União mandar algum representante. Não mandou. Foi para a decisão lá. O juiz já vai dar a sentença. E pão na máquina. Como ele colocou aqui, ó. O Luciano. Um abraço, Luciano. Beijo grande. Mas me disse que iria enviar para o juiz. E o juiz tomaria as medidas cabíveis. Então vamos lá. Se você... Se você... Tá? É... Deixa eu dar um ok aqui. Você está comigo aí, né? Fala aí. Estou contigo, Giovanni. Fica comigo. Isso aqui é importante para todos nós. Se você é do estado do Rio de Janeiro ou do estado do Espírito Santo, é esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui que eu quero te passar agora tudo para que você consiga receber, assim como a Raquel, como a Dione, como o Luciano, receba os seus direitos. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Dá para receber tudo. E você não vai pagar um centavo por isso. Vai apenas exercer cidadania. O que acontece? TRF2, gente, você tem que tomar um cuidado porque não é aqui pelo site do TRF2 que você faz o seu juiz postulante. E sim pela sessão judiciária do Rio de Janeiro e sessão judiciária do Espírito Santo. Só que tem um porém. Tanto a sessão judiciária do Rio de Janeiro quanto a do Espírito Santo, o layout é muito bagunçado e parece que é feito para você, cidadão, não ter acesso. Então eu já vou te adiantar. E aí a gente já vai para as petições. Olha aqui, cadastro do usuário para você fazer o juiz postulante no Rio de Janeiro. Você vai fazer o seu cadastro e vai seguir aqui o passo a passo. Se você não viu, o formulário daqui é igualzinho o formulário do TRF1. Dá uma olhadinha, ele é auto-instrutivo. Auto-intuitivo, não é isso? E do TRF, do Espírito Santo, a mesma coisa. Depois que você fizer o cadastro aqui, gente, olha só. Novo usuário, tá vendo? Fazer meu cadastro, novo usuário. Tá vendo? Você vai fazer o seu cadastro. E aqui é a mesma coisa. Olha aqui, ó. Login, senha, autenticação, esqueci minha senha. Você não é cadastrado, você vai fazer o seu cadastro. Mas olha aqui. Cadastre esse aqui, ó. Tá vendo? Cadastrar just postulante. Olha aqui. Sem certificado. Olha o que vai aparecer. Vê se não é igualzinho. Ó. Você vai colocar o seu CPF e vai fazer o seu cadastro no Espírito Santo. O que eu quero te mostrar é que vai aparecer essa tela aqui pra você. Quando você fizer o cadastro, tá? Você vem aqui, ó. Cadastre esse aqui. Cadastrar just postulante. Pronto. Sem certificado. Vai aparecer isso daí. Isso é o quê? Agora, aquele lá, Espírito Santo. Aqui, Rio de Janeiro. Você vai fazer o seu cadastro. E quando fizer o seu cadastro, vai aparecer pra você fazer o seu just postulante. Vai aparecer essa mesma tela aqui, ó. Você já é cadastrado? Vai aparecer aqui, ó. Just postulante. E aí, você vai fazer o seu just postulante. Giovanni, ok. Você vai me dar esses dois links aí, não vai? Rio de Janeiro, Espírito Santo. Como é que você tá vendo? Você vai ver que vai estar aqui em cima, ó. Seção Judiciária, Rio de Janeiro. Espírito Santo. Aqui, vocês vão ver que tá aqui em cima, ó. ES. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Opa! Aqui, ó. Espírito Santo, Rio de Janeiro. ARJ. Seção Judiciária, tá? Ponto importante aqui pra gente ir pra petição. Ponto importantíssimo. Vamos fazer pela 2022 primeiro. Olha só. TRF 2, 3, 4. Eles pedem pra você validar o seu cadastro. E pra validar esse seu cadastro, eles pedem pra você fazer um selfie. Você pega, faz um selfie com a sua identidade assim. Vai pegar, ó, identidade. Isso é normal. Você vai receber um WhatsApp deles. Então, é importantíssimo. O seu e-mail, você não errar. E nem o seu número de celular. Porque eles vão te mandar mensagem pelo WhatsApp. E vão fazer, ou vão te fazer uma videochamada. Vão te mandar um link pra você fazer uma videochamada. Vai aparecer uma pessoa na tela. Um serventuário. Oi, tudo bem, Giovanni? Olá. Olha, poderia mostrar sua identidade? Ah, sim, eu tô aqui validando o seu cadastro. Você pode fazer o seu juiz postulante aí. E aí, quando você fizer uma vez esse cadastro, ele vai servir pra todos os outros. Vamos supor que você queira fazer a revisão da FGTS. Você vai poder usar esse seu cadastro. O que é esse cadastro, gente? É como se fosse uma conta de e-mail. E lá dentro dessa conta de e-mail, você vai poder mandar, enviar novos e-mails. E vai receber e-mails, entendeu? É mais ou menos isso. Agora, vamos lá pras petições, gente. Pra vocês verem como é muito simples preencher a petição. 2022, gente, o governo tá dando calote. Então, a gente precisa mostrar pro juiz, pra justiça, falar Olha, Lula tá dando calote no ano base de 2022, porque era pra ele pagar agora em 2023. Então, eu quero que a justiça declare que ele está me dando calote e que mande ele me pagar. É isso que você vai fazer com essa petição. Giovanni, importante. Se eu perder, eu vou pagar alguma coisa? Não, gente. Isento de custas, honorários, de tudo. Tá bom? Fiquem tranquilos. Você vai colocar aqui o nome da sua cidade. Tá? O valor, gente. R$ 1.320,00. Porque é o abono ano base de 2022. Tá? Isso aqui é exclusivamente somente para o ano base de 2022. Dados pessoais, gente. Isso aqui é fundamental. Ou PIS ou PASEP. Tá? Você aí, servidor público, também pode usar isso aqui. Tá bom? Beleza? Ah, mas eu trabalho na prefeitura. Não tem nada a ver. Isso aqui é um direito seu, que é de responsabilidade da União. Se a União não está te pagando, você tem que processar a União. E não a sua prefeitura. Tá bom? Vamos lá. Preencheu os seus dados aqui, gente? Preencheu isso aqui, ó. Edição pronta. Você pode imprimir. Tá? Vocês podem ler. É importante vocês lerem. Você vai ver que tem toda uma fundamentação lógica e jurídica aqui. Datou. Assinou. Giovanni, eu posso assinar eletronicamente pelo GOVBR? Sim, você pode assinar eletronicamente. Importante. Você precisa enviar esse documento aqui da folha 7. Tá? Quais são, gente? Declaração de residência. Você vai imprimir. Imprime essa folha. Preenche e assina de próprio punho. Com esses três documentos numa folha só. Declaração de hipossuficiência. Tá? E declaração de renúncia de valores excedentes a 60 salários mínimos. Mas, Giovanni, o meu processo é de um salário mínimo. Sim, gente. Burocracia a gente tem que considerar e fazer. Depois disso daqui, gente, é jurisprudência. O que é isso, Giovanni? São decisões de processos onde outros juízes já pegaram situações parecidas e julgaram favoráveis. Por quê, gente? Porque isso aqui é muito novo. E muitos juízes não conhecem nem a matéria. Tá? Então, é importante. Eu já tive casos, acompanhei casos aqui, de juízes mandando isso aqui para o seu trabalho. Para o MPT. Para o Ministério Público do Trabalho. Complicado o negócio. E outra coisa importante, tá? 2017 a 2021. Lembrando, gente, tudo isso daqui eu vou deixar na descrição do vídeo e também o nosso grupo do Telegram. Galera lá no Telegram vai te ajudar, assim como você também pode ajudar outras pessoas a fazerem o seu juiz postulante. Tá lá é para trocar uma ideia. Não é nada mais que isso. São pessoas que estão ali disponibilizando o seu tempo e a experiência que teve com o juiz postulante para compartilhar conhecimento e ser generoso para que outros também possam exercer cidadania. Tá bom? O link também vai ficar na descrição do vídeo. E aqui, gente, 17 a 21. Você vai colocar o nome da sua cidade, marcar um X em quais abonos salariais você vai estar pedindo. 17 a 21, tá vendo? Preencheu os seus dados aqui, você vai marcar um X em uma dessas hipóteses. Giovanni, eu não sei qual é a hipótese. Só colocar outros motivos. Tá legal? Nem precisava disso, mas é por uma questão de... para ajudar e facilitar o judiciário entender essa causa, tá? Datou. Local, data, mês, né? Assinou, Giovanni? Posso assinar eletronicamente? Sim, pode assinar eletronicamente. Documentos importantes. Giovanni, eu estou pedindo de 17 a 21 e estou pedindo a 22. Eu já preenchei esse documento e estou com ele aqui no meu celular já, ou no meu computador, já para encaminhar para cobrar no base de 2022. Posso usar o mesmo para cobrar 17 a 21? Sim, vice-versa. Beleza? E aqui também colocamos jurisprudências, porque são importantes para reforçar o seu direito. Entenderam isso? Belezinha? 2021, 2022, está aqui. Ano base 2022. 2017 a 21, está aqui. Vou te dar os dois links para você fazer cadastro, tanto no Rio de Janeiro, quanto no Espírito Santo. Faça o cadastro, faça a validação, ou pelo WhatsApp, ou pela videochamada, e pronto. Vão gerar o número do processo, vão te mandar por e-mail, pelo WhatsApp, e aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo, você vai botar dinheiro no seu bolso. Aqui, gente, ó, cidadania na veia. Te amo muito, viu? Beijo grande e até nossos próximos vídeos. Tchau.